Pra você que nos acompanha aqui no nosso programa, vamos agora para um quadro muito bacana aqui, que é o quadro Notícia do Dia, tá? Vai aparecer a vinheta pra você aí a partir de agora. Tá aí pra você a notícia do dia e é o seguinte agora, pra você que nos acompanha aqui no nosso programa. Ô Gui, coloca as fotos na tela, produção, por gentileza. Você conhece esse senhor aí? Esse é o Papa, né? Cara, foi destaque nacional e internacional, tá sabendo, né? Não, ele não abençoa casamento homossexual, cara. Foi destaque aí no mundo inteiro. E do Guilherme Muniz aqui agora, né? A gente vai saber a opinião, pode voltar pra cá, produção, por gentileza? A minha opinião. A sua opinião, cara. Ele quer me ferrar hoje, cara. Ele quer me ferrar hoje. Não, não, não. Papo livre, você pode expor a sua opinião. Cara, isso aí é discordância, discordância. O que mais tem, cara? O jeito não é vestido, o povo achar ruim, cara. O povo não respeita, cara, a opinião. O povo não respeita. Isso aí é o que mais tem. Fiquei indignado essa semana, teve as manifestações no Brasil inteiro, pró-governo, contra o STF. E aqui em Santo Antônio, teve várias pessoas que foram na frente do tiro de guerra, fazer uma manifestação pacífica, limpa, ordeira. Cara, eu vi gente criticando na rede social, chamando de babaca, chamando de imbecil. Imbecil é quem não respeita a opinião. Com certeza. Se o cara tá lá, se manifestando, não tá quebrando nada, não tá sujando nada, ele tá defendendo o que ele pensa. Se ele é patriota, palmas pra ele. Eu não fui porque eu não tava aqui, senão eu estaria lá, eu teria chamado mais gente pra estar junto comigo lá, porque a gente tem que defender o que a gente acredita. Com certeza. É isso que move uma nação. Os americanos, cara, os caras são patriota, bicho. Os caras são patriotas, os caras vão pro pau. No Brasil, você sabe qual tradição que eu acho mais bonita no Brasil? Os gaúchos, cara. Os gaúchos são patriotas. Eu adoro ir pro Rio Grande do Sul. Gramado, pra mim, é um lugar espetacular no Brasil. Os caras são patriotas, os caras andam trajado, tomando o chimarrão deles. São conservadores e patriotas. Tanto que isso não é de hoje. Se você pegar a história do Rio Grande do Sul, é história de guerras, os caras tentando independência. Então, assim, eu admiro muito a história do gaúcho. Rapaz, só. Agora, respondendo a pergunta agora. Do Papa. Do Papa. Ele falou que é pecado, cara. Ô, Tanilo, eu penso assim. O Papa é o supremo ali da igreja católica. Isso, é o representante master. Master, né? Então, assim, a igreja católica, ela... Eu sou católico, minha esposa é católica e nossa família é católica, tá? Sim. E frequento, né? Como convidado várias igrejas, já frequentei evangélicas, tá? Tenho amigos que são pastores, tá? No plural, amigos que são pastores. Então, assim, eu penso que o que essas entidades, né? Vamos chamar de entidades, a igreja evangélica e a igreja católica, elas pregam, é a família. Sim. Família tradicional. Isso não é de hoje. Isso é de, sei lá, de mil anos pra cá, 500 anos, 200 anos. Prega isso. Correto? Eu acho o seguinte, na minha opinião, na lei, na lei jurídica ali, tem que dar o casamento homossexual. Na lei. Tá. Certo? Por quê? Casou dois homens lá, amanhã ou depois um morreu, como é que faz? Então, não vai legalizar esse casamento? Você tá entendendo? Sim. Tem que legalizar na lei. Entendeu? Agora, na igreja, que já é uma entidade mais conservadora, que preza pela família tradicional, eu penso assim, que a pessoa também tem que respeitar. O casal homossexual também tem que respeitar a entidade. Sim. Certo? Agora, na lei, que eu acho, a lei tem que ser pra todos. Uhum. A lei tem que dar o direito pra todos. E eu não sou contra o homossexualismo. Sim. Certo? Por quê? Cada um tem que fazer o que se sente melhor, meu amigo. Com certeza. A vida é de cada um, não é minha, não é tua. A vida do terceiro não é minha. Não é do presidente, não é do ministro do Supremo Tribunal. A vida é de cada um. Cada um vive. Como achar melhor, como se sentir feliz. Com certeza. Então, a lei, ela tem que dar esse amparo pra todos. Agora, uma igreja, eu já penso que é o seguinte, ela tem as regras dela. O que que vai mudar pra um casal homossexual, casar na igreja? O negócio não é casar, não é viver junto, não é ser respeitado? Então, respeite também a entidade. Com certeza. A entidade não, não acata. Então, eu penso isso. Que o respeito tem que ter de ambas as partes. Se a igreja não acata, respeita a igreja. Aí, ó. Tá aí. Exposta a opinião do nosso parceiro, Guilherme. Obrigado por ter respondido, inclusive. Resposta sensata pra você que nos acompanha. Será que eu vou levar a borduada, não? Ah, faz parte, né, cara? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Mas, o papo é livre, tá? Pra você que tá nos acompanhando. Pode comentar o que você quiser aqui embaixo. Se o Guilherme quiser, ele vai lá ler os comentários. Os comentários? Depois, né? Depois que acabar aqui o programa, não tem problema. Pode comentar, expõe as suas opiniões aí também, tá?